Salve, salve, família! Uma boa tarde pra geral aí, todo mundo que tá conectado, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bob13, apresentador da Batalha da Aldeia, a maior batalha de MCs do Brasil na internet, certo? Então, mano, hoje nós estamos aqui pra prestigiar os oito MCs classificados nas seletivas que acontecem no nosso Discord. São MCs que estão em evolução. Temos toda segunda-feira a Batalha com os principais MCs do Brasil, convidados também, certo? E de quarta são esses MCs que estão em suas casas pelo Discord, batalhando em busca de um lugar ao sol. Então, mano, se você está aqui conectado pela primeira vez no nosso canal, mano, eu convido vocês a conhecerem aqui o canal Batalha da Aldeia. Cola pra cá, coloca aí na ferramenta de busca Batalha da Aldeia ou clica aí na página já, entra aqui. Por quê? Você assistindo a nossa live, participando do nosso chat, você também tem como ser jurado dessa tarde e votar no MC que você achou que foi o melhor. E ganha aquele MC que manda as melhores rimas, as rimas mais impactantes, que batalham com muita presença, com fonética também. Então, mano, vamos pra cima. Quero que vocês participem. Vem pra cá, canal Batalha da Aldeia e deixe seu coraçãozinho e segue nós aí, de coração mesmo, certo? Tamo junto, hein? Um salve especial pra todos os nossos inscritos também, que vem somando na nossa caminhada. Estamos aí reformulando e semana que vem tem novidade de sorteios exclusivos pros nossos inscritos e pra quem estiver farmando pontos aqui na nossa plataforma. Fechou? Então, mano, vamos pra cima, velho, porque hoje vai ser foda, foda. Todo mundo aí conectado, ó, mais de 3 mil pessoas. Vem pra cá pro canal Batalha da Aldeia, chega com nós, família. E aí, eu quero saber a relação dos MCs classificados. Onde que eu consigo ver aqui, minha família? Joga no chat aqui, ó, joga no chat. O foda é que aqui tá com delay, né, filho? Ah, não, ó. Uguinho, Cavalca, Ri, Nier, Smith, Durotan, Atlas e Davieno. Pô, esses são os MCs classificados, certo? Uguinho, Cavalca, Nier, Smith, Durotan, Atlas e Davieno. Todos esses moleques são brabos, mano, são moleques que tão aí. Alguns deles já colaram aqui na nossa produção, na nossa produtora e participaram com os principais do BR. E foi lindo, foi lindo ver como que os meninos da internet vêm e se jogam de cabeça numa batalha de rua e dá certo. Bora que bora. Ó, é o seguinte, família, eu vou pedir pra vocês aí, ó, terem paciência com os MCs também. Você que tá aí, ó, assistindo pela primeira vez a batalha. Prestigio e vamos pra cima. Vamos pro sorteio, JP. Feijózinho, cadê o Feijózinho? Será que o Feijó tá online? Eu convidei o meu parça Feijó, mano, ó. É, pai, vou ligar agora aqui. Tô na goma. Ó, ó. É, pai, vou ligar agora aqui. Tô na goma. Vai ligar agora, tá lá na goma. Vamos esperar o Feijózinho chegar aqui no Discord, que já já a gente convida ele, tá ligado, mano? Ele que, pô, mano, é referência aí no Espírito Santo na casa, mano. Meu parceiro, meu cumpade, tá ligado? Todo mundo sabe que o Feijózinho, mano, é presença garantida na BDA, nos maiores eventos, apresentador ponta de linha. Ó, galera, tem uma notícia bacana. Nós saímos na revista Veja São Paulo. Mano, vou mostrar pra galera, velho. Pega a revista lá pra nós, mano. Deixa eu, pera aí. Vou pegar a revista ali pra mostrar pra vocês. Essa revista fala sobre vencer o tabu, sobre a cannabis. Essa matéria tá bacana, capa principal. Tinha que ser com nós nessa revista, né, gente? E nós estamos aqui, ó, que da hora, galera. Olha aqui. Tá mostrando certinho, JP? Olha aqui, ó, eu e GZ, somos os fundadores da BDA, Jafar e Andrade no estúdio da Aldeia Records. Trauk, Kant, Thiago, Jaya, Mike, Salvador, Leozinho. E uma matéria linda, galera. Uma matéria linda que conta a nossa história. Tá ligado, velho? O bagulho tá foda, velho. Tá foda. Olha quem chegou, doutor. Ele tá aí. Firmeza, papai. Feijózinho tá na área, hein, galera? Assim, a produção vai ligar a webcam dele aí, vai alinhar pra nós aparecer junto aqui. Gente, estamos muito felizes mesmo pela nossa conquista aí, velho. Batalha da Aldeia na Revista Veja, São Paulo. Tipo, a gente tá num momento muito crítico da nossa existência, velho. Um ano sem estar na praça, um ano sem o calor humano, um ano sem abraço, sem gritaria, sem bate-cabeça, sabe? Tudo à distância, tudo se precavendo, tudo sem... Sabe, mano? Tá foda, mano. E ter uma parada dessa acontecendo em meio a essa situação, pra nós é uma das maiores vitórias, tá ligado, velho? Tem um reconhecimento aí, ó, de grandes pessoas aí, ó, de altas escalas da sociedade, vendo o movimento de rua ali na revistinha ali, certo? Que é dos bambambam da parada. Então, mano, quer dizer, é uma luta que a gente tá conseguindo desmarginalizar a parada, entendeu? Tá conceituando o nosso corre, ó. É uma vitória, tá ligado? Junto com o Grajal Rhapsit, que também já saiu na Veja, mano. O Santa Cruz também, que já saiu. Outras batalhas, mano, daqui de São Paulo, que ajudaram esse crescimento da cena, tá ligado? Então, é muito foda, é muito foda.